Gente, toda vez que eu venho para as Sousas e jogo aqui de quarta-feira ou quinta ou sexta, às vezes, que eu passo por aqui, eu boto uma musiquinha alta de balada. Se eu lembrar, eu vou colocar ela na minha trilha, colocar ela no vídeo, bem baixinho, para o YouTube não reclamar de direitos autorais, mas assim, é o que eu me sinto toda vez que eu entro, passo por aqui, festa, balada, essas coisas, mas não é essa festa que o pessoal fica pensando o que é, a festa que eu faço é a festa do meu treino, a festa da minha corrida, que vai demorar um pouco para o pessoal entender, mas enfim, lá embaixo vai fazer o videozinho motivacional, se eu lembrar, e é isso, então essa é a visão que eu tenho quando eu venho para a casa toda quarta-feira, ou sexta, sei lá, quarta, quinta, enfim. Eu faço da corrida a minha balada, da minha festinha, e tudo que você imagina. Então vamos lá, até mais tarde, lá embaixo, depois do ativar, fui! Eu sei.